E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um pack de armas, o pack Larg Real Pond HD V2 Feito pelo Vados Mods, já havia postado no vídeo anterior a este a primeira versão Vou fazer agora a demonstração aqui da segunda, vocês vão identificar como V2 Começando aqui pelo soco inglês que está na mão do skin aí A cor dele agora é mais amarelada, parecendo meio que dourado, ouro velho, olha aqui na mão dela Bem texturizado e estrutura 3D também está muito boa, está bem feito Você pode estar utilizando Vamos demonstrar aqui rapidamente o que vai ter novo Nova faca Knife, Fekun Olha aí, um novo estilo Olha só o cabo dela, com as faixas preta e amarela As texturas em HD, muito boa Metal, os parafusos, tem tudo Está muito legal Faca Knife O bastão de beisebol Olha só a qualidade de textura também, da madeira Olha em cima do bastão aqui também Está perfeito Muito legal Temos uma nova pá também, Solvel Também com a textura nova A estrutura 3D também está muito boa Olha o cabo dela aqui, como é diferente O cabo dela Polkuita original Nova katana, agora um facão Com uma espécie de tecido branco enrolado aqui no cabo Para deixar mais legal também E a motosserra está original Vamos ver aqui as pistolas de 9mm Olha aqui a pistola de 9mm A textura aqui, bacana também Aqui não dá para ver Em primeira pessoa Olha aqui Deixa eu tentar chegar o mais perto possível da pistola Olha aqui Olha só Como está bom Tem até o nome do autor aqui By Vados O que é o autor, né Vados Mods Rússia Olha só Tem a numeração aqui na textura da arma Está muito bom A qualidade da textura Você vê com nitidez Os cabos Tem até uns nomezinhos No cabo ali Muito bom mesmo Essa segunda versão aqui As armas parecem ser de jogos pós-apocalípticos Apocalípticos, né? Aqueles jogos que já tem cidades destruídas, futurísticas Por causa do estilo das texturas Que eu vou estar demonstrando aí para frente Olha só O silenciador Que louco Olha aí Que é uma Uma garrafa PET Com um tecido enrolado nela Para abafar o som, né? Na hora que der os tiros Isso aqui é o silenciador Está muito louco Olha isso A mesma 9mm Em HD Com a garrafa PET adaptada aqui no cano Para ser o silenciador dela Está muito louco Próxima arma Da Air Zet Eagle Que é aquela Magnum lá gigante Agora essa daqui tem um nome aqui Danger Hot Surface Dos dois lados Texturas Cabo marrom Próxima arma Escopeta Olha só Escopeta Está vendo o estilo que eu falei? Daqueles cenários de jogos De destruição, né? Tipo o metrô E esses jogos assim Olha que legal a textura Muito legal também Esse parque Escopeta de cano cerrado Também no mesmo estilo Amarelo Amarelo Com Tem uns detalhezinhos aqui no cano Olha aqui Na ponta do cano Três detalhes vermelhos Aqui A madeira por baixo Muito legal E temos a escopeta de cano E temos também a escopeta de cano cerrado São velhas, né? São velhas assim Olha só Está muito legal Warning Perigo Próxima arma SMG Que é a micro SMG Também no mesmo estilo Textura muito bem feita também Olha só Bem detalhado Tec 9 A Tec 9 estilosa Com detalhe triângulo no pente Texturas muito boas também Olha só isso Muito louco Olha só Lembra muito Tem um carinha aí no Youtube Que eu já vi Que ele edita Armas para o Acho que era Para o jogo Caltestrine E essas armas Lembra as armas Que ele edita Eu não me lembro Quem era esse carinha Eu já vi vários Packs de armas Que ele Gosta Eu acho que era Paracauta Strike E é bem nesses estilos Cheio desses desenhos Detalhados Que fica muito da hora Vamos ver a próxima arma Aqui SMG Temos Aqui este novo modelo Também Olha só Warning Tem alguma coisa Escrita ali Em russo Naquele triângulo Olha aí Do outro lado Também Assalto Temos AK-47 Olha aqui Que bonita A arma As texturas Madeira Velha Metal Também Envelhecido Tem alguma coisa Escrita aqui Em russo Abaixo desse Triângulo Aqui Que lembra Muito o olho De oros O olho Que tudo vê Olha aqui Tem um detalhe Desse outro lado Aqui Vocês já vão Identificar o símbolo Aqui em vermelho No cabo Também Olha só Que legal Próxima arma A M4 Olha aqui A M4 Texturizada As texturas Da M4 Estão muito boas Também Rifle Olha a Cut Goon Como está bem feita Também Está bem louco O estilo Dessa Cut Goon Aqui Olha o cabo Aqui Parecendo o piso De assoalho De busão Lembra muito Ficou muito bom Tem um nome Aqui Max Lodge Olha aqui Do outro lado Ali escrito Max Lodge Sniper Olha a Sniper Como está bem Bem estilosa Também Olha aqui Agora um Esse daqui Já está diferente Aqui é o Vidrinho do telescópio O reflex Tem a lente Refletindo Detalhes Aqui Do Do Pente Também Da arma Tem alguns Danos Na arma Aqui Na textura Está muito louco Olha aqui Olha o silenciador Deixa eu ver Parece que eu vi Alguma coisa de Coca-Cola No silenciador É isso mesmo Colocou aqui Alguma coisa Da Coca-Cola Aqui Acho que vai aparecer Uma latinha De Coca-Cola Está muito Da hora Isso Um pedaço De cano Parece que Segurando a lata De Coca-Cola Da hora Da hora A mira Da Sniper Também Está bem Legal Heavy RPG Que é o lança-mísseis Bem estiloso Como eu disse As armas Parecendo Armas de jogos Pós-apocalíptico Porque são armas Com texturas Muito legais Olha aqui No míssel Que louco O míssel Agora que eu vi Tem um Tipo aquelas Boquinhas de tubarão Sabe Olha só O desenho No míssel Na ponta Do míssel Vou tentar Demonstrar Aqui Olha aí Fica na ponta Do lança-míssel Tem um desenho De uma boca Uns dentezinhos Muito louco Dos dois lados Tem Então Fica aparecendo Pós Apocalipse Porque as armas Estão com texturas Estilo Como se fosse Armas surradas Pelo tempo Desgastadas Está muito Da hora Vamos ver A outra Aqui Um outro modelo Rapidamente Hatsack Olha aqui O Hatsack Como está bacana Toda arranhada Aqui A base De baixo Os detalhes Da textura Também Está muito Boa Números De série Míssel Rota O lança-chamas Provavelmente Não tem E temos A minigun Olha aí A minigun Nova minigun Texturizado Por baixo A textura Muito louca A minigun Por cima Dela Aqui Também Está legal Depois da minigun Vem aqui O Tron Coctel Molotov Vamos ver O que tem Diferente A garrafa Continua Cromada Igual na primeira Versão Eu não estou Enxergando É nada Aqui A garrafa Continua Cromada Muda Só o rótulo Que agora É preto Para poder Diferenciar Né Muito legal Muito legal Próxima arma Granadas Olha aqui As novas Granadas Com os detalhes Ali Tem um desenho Triângulo Ali Do lado Dela Na mão Dela Aqui A granada Teleguês Também Temos Texturizado No estilo Aqui Na mão Dela Dá para ver Mais ou menos E O Shotshells Que são aquelas Bombinhas O controle Dele Bem pequenininho Aqui na perna Dela Do Shotshells Olha o controle Para ativar O detonador Né Esse é o detonador E Aqui está O Shotshells Retexturizado Que é o saco Com as dinamites Né Com os explosivos Nem pegou Nela No equipamento Temos O extintor Né Porque O spray Canta Original Mas o Extintor Vai ser novo Com as texturas Surradas Pelo tempo Desgastado Olha Como se estivesse Descascando Tudo Também está Muito bom Olha que legal Câmera Também Está com Novas texturas A câmera Olha aqui Que legal Aqui Deixa eu ver Não dá para ver Mas aqui Dá para ver Olha aí A textura Da câmera Bem detalhado Também Uns detalhes Aqui do lado Olha a imagem Da câmera Óculos Óculos De visão Noturna Vamos chegar Perto Aqui do cenário Para vocês Verem Olha aqui Nova Versão Também Igual A primeira Versão Está editada As texturas Aqui Os dos Gorgans Na cabeça Dela Olha só Que legal Tem o outro Thermal Também Também Está do mesmo Jeito Temos O paraxute Está original Paraquedas E É isso aí Eu acho Do flores Está tudo Original E jetpack Original Só isso Mesmo É isso aí Quem quiser A segunda Versão Do pack Largue Reappons HD V2 É só Baixar Esta versão E instalar No seu GTA San Andreas Beleza Então Fui